Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Como Se Faz, meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou falar de uma parada que pode salvar muita gente aí no que é referente a bateria, tá? Tô falando obviamente de um powerbank, mas não é um powerbank comum, tá? É um super powerbank e de uma marca conceituada, da base US. Esse é um powerbank que pode te ajudar a alimentar aí o seu notebook, câmeras de vídeo, câmeras de fotográfico, obviamente recarregar celulares, mas o foco desse powerbank são coisas mais parrudas. Afinal, ele tem 30.000 mAh e uma potência de descarga de até 65 watts. No meu caso, o objetivo principal é alimentar essa câmera aqui, que é uma câmera mais antiga, é difícil de achar bateria pra ela e mesmo quando acha, são baterias paralelas que não duram muito. No caso, essa aqui é uma Canon T3. Já já eu vou mostrar como esse powerbank vai ser útil pra alimentar essa câmera. Mas agora eu vou aqui pra bancada e vou mostrar ele em mais detalhes, beleza? Bora lá. Bom, tô com ele aqui em mãos, obviamente eu já abri, já fiz alguns testes nele, dei uma carga máxima e carreguei, usei ele pra carregar dois aparelhos celulares, né? Duas vezes o mesmo aparelho e um outro aparelho celular. Com isso, eu cheguei na primeira carga, dei uma carga de 100%, óbvio, né? Aí eu fiz meia carga de um celular duas vezes, né? Que é o meu Galaxy Note 10 Plus e a carga de um celular comum. Com isso, caiu de 100% pra 71%. Eu usei aí 30% nessa recarga de celular. Olhando ele aqui, ele é bem robusto, tá? Ele é feito de plástico, mas ele é muito bem construído. Afinal, ele é da Baseus, né? Ele tem que ter uma qualidade, não tem jeito. Eu tenho até aqui um cabo USB-C da Baseus, que eu também vou usar ele pra testar. Foi o que eu tenho usado aí, é um cabo de 3 metros. Um cabo reforçado, né? De excelente qualidade. É uma empresa bem consolidada nesse meio, né? De recarga, de cabos, enfim. É uma empresa excelente. Eu já tive boas experiências com essa empresa aí em carregadores e cabos. E agora com o Power Bank, que realmente é de excelente qualidade. Ele tem aqui um display em LED, bem bonito. Ele dá a impressão de ser um display infinito. Aqui tem um botão de Power. Aqui algumas informações técnicas. E aqui as conexões, que veio com esse plásticozinho aqui representando. Temos três portas de saídas USB, sendo uma USB 3.0. Uma micro USB e uma USB-C. E tem uma outra porta aqui que eu não sei se é a porta Lite pra iPhone, eu não sei. Aqui tá identificado como IP-IN, mas enfim. A questão é que essas quatro portas aqui simbolizadas aqui são Quick Charge, no caso 3.0. E essas aqui são comuns 2.0, beleza? Sendo que apenas a USB-C e a micro USB, elas funcionam como entradas ou saídas. Ou seja, você vai carregar tanto pela USB-C como pela micro USB. E também pode conectar um aparelho nelas, que ele também vai fornecer energia. Já as portas USB são apenas saídas, beleza? Pra você saber aqui a carga é só pressionar uma vez. Ele já aparece em quantos porcento tá? Se pressionar, a gente consegue ver a tensão. Como não tem nada conectado, ele não vai conseguir informar nada. Mas a partir do momento que eu conecto uma carga nele aqui, ele vai me dizer qual a tensão, qual a potência que tá sendo consumida dele. Por exemplo, peguei aqui o meu Xiaomi Mi 9. Vou ligar aqui na porta USB 3.0. E vou ligar aqui no meu Xiaomi Mi 9. Esse cabo, ele tem um retorno luminoso. Tá? E aqui ele já deu a informação, ó. Carregamento rápido. Turbo charge. Carregamento rápido, viu? Porque eu liguei nessa porta aqui. Nessa porta laranja, que ela é 3.0. E aqui ele já me dá as informações. Ó, 5.9 volts. 3.1 ampere. 71%. A partir do momento que eu conecto uma carga, ele já começa a dar as informações aí do que tá sendo consumido. Ó, carregamento super rápido. Tá vendo? Um power bank que te fornece esse tipo de saída, né? Com 30.000 mAh. Considerando que uma bateria de celular hoje em dia tem entre 4 e 6.000 mAh. Considerando aí 6.000 mAh, eu vou poder recarregar o celular 5 vezes. Né? Então, assim, isso é bastante. Já essa informação de 65 watts é o seguinte. Ele aguenta uma descarga de até 65 watts. Vamos supor que eu ligue vários aparelhos aqui nessa porta. Isso significa que ele vai fornecer uma saída de até 65 watts. Aqui nesse momento eu tô fornecendo 5.9 volts, 3.2 amperes. Vamos arredondar aí, né? 5.9 pra 6 e aqui pra 3. Ou seja, considerando 6 volts e 3 amperes, eu tô com uma carga agora de 18 watts. Ou seja, esses 18 watts seria referente a esses 65 watts. Isso porque só tá um aparelho. Vamos supor que eu ligasse outros aparelhos. Ele tá me dizendo que ele vai fornecer uma descarga de até 65 watts. Beleza? Mas esse celular aqui carregando super rápido tá consumindo apenas 18 watts. O que é bastante até. E pra fazer um teste mais hardcore, vou deixar aqui o celular recarregando. Já baixou pra 70%, que é um carregamento super rápido. O que que eu vou fazer? Vou ligar agora a minha câmera, né? Vou ligar aqui o adaptador que eu comprei. Que ele simula uma bateria, um cabo. Que ele simula uma bateria, onde eu conecto aqui no lugar da bateria. E com uma porta USB, eu posso ligar a câmera. Vamos fazer esse teste aqui agora. Isso aqui é um adaptador, simulador de bateria. Que eu uso na Canon T3i. Comprei isso aqui também na China. Vou deixar o link aí na descrição por curiosidade. Ligo aqui na câmera. E ele me fornece uma porta USB. Que vai ser a minha alimentação. Onde anteriormente a câmera usaria a sua bateria própria, correto? Já vou liberar aqui a tela. Pra gente ver como é que isso vai funcionar. E vou ligar aqui em uma das portas do Power Bank. E vamos ver como é que ele vai se portar. Eu tenho aqui meu celular carregando ainda. A única diferença é que ele saiu do carregamento super rápido. Ele entrou por um carregamento comum. Eu imagino que seja um método de proteção do Power Bank. Ou seja, quando conectou alguma outra coisa. Ele tenta equalizar aqui as saídas. Pra fazer uma distribuição por igual. Beleza? Mas já está conectada aqui a minha câmera. E uma câmera consome bastante, né? E ela está funcionando. Tá? Uma questão aqui de foco. Aí, ó. Está funcionando. Normal. Eu poderia iniciar um vídeo. Iniciei uma gravação. Com ela. Parar. Normal. Está funcionando bem. Tirei uma foto. Normal. Vou deixar a câmera aqui do lado ligada nessa posição. Pra vocês conseguirem acompanhar que ela está ligada. O celular está aqui carregando. E eu vou ligar mais dois celulares nele. Pra dar uma estressada boa nele. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Está aqui, ó. Os cabos já estão conectados no Power Bank. E agora eu vou conectar os outros dois celulares. Vamos conectar esse aqui. Carregando. E vou conectar esse outro aqui. Também carregando. Agora eu tenho três celulares conectados nele. Mais a câmera. Que está aqui. Funcionando. Vou tirar mais uma foto aqui. Normal. Funcionando normal. E aqui o consumo dele. Como é que ficou. Desceu pra 4.6 volts. 3.2 amperes. Beleza? Isso quatro aparelhos conectados nele aí. Simultaneamente. E a descarga dele já foi para 67%. Mas eu tenho aqui, ó. Quatro aparelhos que consomem bastante, né. Principalmente esses dois celulares aqui. E essa câmera consome bastante. Ou seja, o Power Bank está sendo bem, bem estressado mesmo. E está dando conta do recado. Óbvio que ele não foi feito exatamente para ser tão estressado assim, né. Até porque dificilmente você vai precisar carregar tantos aparelhos. Mas se precisar, é possível, né. Principalmente aqui a câmera é o principal vilão que consome mais. A minha ideia com esse Power Bank é poder alimentar duas câmeras do Canon. Caso seja necessário. Caso a bateria acabe. Eu poder plugar esse cabo adaptador. Alimentar duas câmeras. Que é essa que eu estou gravando agora. E essa que está aqui. E também, caso eu precise, alimentar o meu gravador Zoom H6. Ou seja, para mim a utilidade dele vai ser o seguinte. Caso eu fique sem bateria. Eu não interromper alguma gravação que eu esteja fazendo. Porque já aconteceu, né. De eu esquecer de carregar uma bateria. Ou a coisa levar mais tempo do que eu imaginava. E puf, eu ficar sem bateria. Para continuar. E até esperar a bateria carregar. E enfim, aí eu já perdi o fio da meada. E obviamente eu vou usar ele no meu dia a dia. Para carregar celular. Para carregar até mesmo o drone. No drone ele funcionaria muito bem. Você vê a bateria do Mini 2, por exemplo. Do DJI Mini 2. Ela tem 2250 mAh cada bateria. Ou seja, imaginando aí aquele carregador com três baterias. Do DJI Mini 2. Vai dar um total de 6750 mAh. Ou seja, eu vou conseguir recarregar as três baterias. Quase cinco vezes. Só com esse powerbank. Ou seja, vai ser muito útil para quem tem drones também. Então dando uma recapitulada aqui na bancada. Como é que ele ficou. Ele está aqui o tempo todo com esses quatro dispositivos conectados. Desceu para 64%. Estava em 71%, se eu não me engano, no início do vídeo. Não tenho certeza. Esse aparelho aqui, ele estava em 0%. Já está em 9%. Esse aparelho aqui, ele estava em 60%, já está em 90%. Esse aqui, ele estava em 50%, se eu não me engano. Esse aqui foi o último que eu liguei. Estava em 50%, 40 e pouco. Está em 53%. E a câmera continua aqui ligada sem problema, sem falha, sem apresentar nenhum erro. Tudo alimentado pelo powerbank. E ele está aqui, 4,5 volts. 3,3 amperes. 63%, ele estava em 71%, se eu não me engano. Ou seja, ele está dando conta do recado. Não está aquecendo de maneira nenhuma. Os cabos também não estão aquecendo de maneira nenhuma. Funcionando perfeitamente. Está dando conta aí do recado. Bom, essa foi mais uma compra, mais do que satisfatória aí da China. Lembrando, eu não fui taxado, tá? Porém, como se trata de um powerbank, uma bateria, ele provavelmente veio de navio. O que fez com que ele levasse mais tempo para chegar. Eu não sei exatamente de cabeça quantos dias levou, mas eu vou deixar aí na tela agora. Eu vou estar deixando o link dele. O link dos cabos, desse cabo, principalmente esse cabo vermelho da base US, que é excelente, de 3 metros e tem carregamento rápido. E transferência de dados em alta velocidade, USB-C, mas também tem Lite e também tem micro USB. Vou deixar na descrição o link dos três tipos de cabo e o link do powerbank também. Caso você se interesse, também vou deixar o link desse cabo adaptador fake de bateria para a Canon T3i. E vou deixar também para a Canon SL3, que é essa aí que está gravando agora. Que também tem um adaptador para ela. Beleza? Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Foi uma demonstração rápida desse powerbank, que eu estou muito satisfeito com ele. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí seus comentários na descrição. Deixe aí o QR Code que leva para o grupo do WhatsApp do canal e para o Instagram do canal. Então segue a gente lá para dar essa moral. Se inscreva aí no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos. E também deixe aí aquele like que dá uma fortalecida na gente. Valeu? Todos os links na descrição. Espero que você tenha curtido o vídeo. Um abraço e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.